Receber um paciente na UTI após a cirurgia cardíaca tem seus desafios. Como será o comportamento de um possível choque cardiogênico? Isso realmente é algo que deve nos preocupar? Esse é o Clique Valvar Academy, em sites diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Diagnóstico comum dentre os pacientes cardiológicos em terapia intensiva, o choque cardiogênico apresenta taxa de óbito de aproximadamente 50%. Diante desse dado, recentemente, foi publicada uma classificação de choque cardiogênico como diretriz de condutas frente ao paciente cardiológico crítico. No entanto, até o momento as populações analisadas compreendiam pacientes clínicos em choque cardiogênico ou misto, cardiogênico e séptico, não sendo contemplados os pacientes cirúrgicos em pós-operatório. Basicamente, essa classificação se divide em quatro estágios, e se você quiser mais detalhes, basta ir no nosso site ou acessar o link que vamos deixar na descrição desse episódio. O estágio B é caracterizado por hipotensão e taquicardia, com uma pressão arterial sistólica menor do que 90 mmHg, média menor do que 60 mmHg ou frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. O estágio C é caracterizado por hipoperfusão, marcado por elevação do lactato, queda do débito urinário ou subida da creatinina. O estágio D, chamado de deterioração, é marcado pela necessidade crescente de vasopressores ao longo das primeiras 24 horas. E o estágio E, chamado de choque refratário, é marcado por todos os parâmetros que acabamos de falar pra vocês, mesmo com o uso de ao menos dois vasopressores ou necessidade de ECMO ou balão intraórtico. Com o intuito de ampliar os dados a respeito dos pacientes cirúrgicos e avaliar a aplicabilidade dessa classificação de choque, foi realizada na Alemanha um estudo retrospectivo em pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Departamento de Cirurgia Cardiovascular e Torácica de Berlim. Foram definidos como desfechos primários, mortalidade hospitalar e na unidade de terapia intensiva. E como desfechos secundários, foram considerados complicações relacionadas à cirurgia, duração de suporte ventilatório mecânico e tempo de internação em UTI. Foram incluídos quase 27 mil pacientes. Vale ressaltar que um quarto dos pacientes foram submetidos à cirurgia de revascularização homeocárdica e um quinto por cirurgias valvárias. Em torno de 13% foram submetidos ao implante de bioprótese aórtica por via transcateter, o TAV. Nos estágios iniciais da classificação, predominaram cirurgias de revascularização do miocárdio, cirurgias valvárias e transcateter. Enquanto no estágio E, predominaram cirurgias de implante de dispositivos de assistência ventricular e também cirurgias valvárias. Os principais determinantes de desfechos desfavoráveis e causa de choque grave foram tempo de circulação extracorpórea e tempo de anóxia cardíaca, sendo que havia 31% dos procedimentos eletivos no estágio E. Curiosamente, dentre os outros fatores de impacto nos desfechos primários analisados, o sexo feminino apresentou maior índice de mortalidade hospitalar, em consonância com outros estudos semelhantes, analisando desfechos de pacientes do sexo feminino. Após a cirurgia de revascularização homeocárdica, foi evidenciado que há maior mortalidade e morbidade operatórias quando comparados com o sexo masculino. Talvez possa ser atribuído a características inerentes aos pacientes do sexo feminino, onde a doença coronariana acomete vasos terminais de baixa resistência vascular na circulação coronariana, quando comparados aos pacientes do sexo masculino, com acometimento mais proximal da circulação coronariana. A complexidade do paciente cardiológico cirúrgico torna desafiador seu manejo, não apenas pela resposta endocrinometabólica ao trauma cirúrgico, mas também pelas alterações desencadeadas pelas características da circulação extracorpórea, tais como hemodiluição, hipotermia, anticoagulação e manejo hemodinâmico. Essa classificação proposta tem o intuito de auxiliar na identificação precoce das complicações relacionadas ao choque cardiogênico e guiar condutas como, por exemplo, reduzir a probabilidade de readmissão precoce na unidade de terapia intensiva. Apesar das inerentes limitações do estudo, como ser retrospectivo, não utilizar o Euroscore, e pacientes com choque misto, os resultados obtidos poderiam ser extrapolados para orientar o cuidado do paciente cirúrgico cardíaco até que haja mais evidências nessa população de pacientes específicos. Eu sou o Tiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Elton Veronese, Leisa Rolas e Flávio Abraão, escreveram um excelente texto sobre o choque cardiogênico no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Em sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! VALVECAST